Bom pessoal, então agora sim vamos ver uma coisa bem prática sobre isso aqui, sobre a parte de sessões. Já vimos aqui então como é que funciona, já vimos aqui que a gente conseguiu pegar uma sessão. Se eu abrir um novo aqui, ele já vai pedir a sessão aqui de novo. Se a gente abrir aqui, ele já vai me trazer aqui outra sessão e tudo mais. Então vamos usar algo mais prático agora para vocês estarem entendendo isso. Então assim, deixa eu fechar o meu servidor. Vamos supor então que eu fosse, sei lá, que eu precisasse armazenar um nome. Por exemplo, o cara está fazendo uma compra, selecionou um produto, como é que eu faria para mim armazenar uma sessão desse produto ou dessa pessoa? Então vamos escrever um function, pegar aqui então setNome. SetNome, ok? E como eu estou setando o nome, eu vou passar um valor para ele. Um valor aqui. O que vai ser uma string? E aqui então, o retorno é uma string. Conta tipo C. Beleza? Então aqui pessoal, o que eu vou fazer? Eu quero que ele me... Eu estou setando o nome, certo? Então eu vou dizer que esse nome... Aqui eu estou setando. Vamos pegar aqui o valor desse cara aqui. Que vai ser passado aqui em cima. Eu vou armazenar em algum lugar, certo? Preciso armazenar para depois eu poder retornar. Então vamos criar aqui uma variável aqui. Onde é que tem aqui? Vamos criar aqui uma variávelzinha aqui. Aqui vai ser a minha variável, então nome. Certo? Aqui então nome. Que vai ser uma string, né? Então a gente vai dizer que este nome aqui, ó. Que este nome aqui vai receber este valor aqui. Tá ok? Beleza. Até aqui tudo tranquilo. Não fiz nada demais. Só criei uma função aqui que vai armazenar e vai retornar o nome. Tá certo? Se eu quisesse retornar este nome, eu poderia fazer aqui tranquilamente. Return nome. Certo? Beleza. Até aqui pessoal, não vou nem testar porque isso aqui já seria uma coisa extremamente simples. E não é return, é result, né? Eu trabalho com várias linguagens aí ao mesmo tempo e a gente acaba sempre esquecendo de algumas coisas. Então vamos, result. A gente acaba misturando as linguagens na cabeça, então acaba dando nisso. Feito isso, agora a gente vai dar aqui um function. Eu quero pegar, né? Então get nome. Como é que eu faria para eu pegar esse cara aqui, que é uma string também? Control, shift, c. Então como que a gente faria? Aqui pessoal, eu gostaria de dar um result simplesmente nessa variável. Eu gostaria de dar um result simplesmente nessa variável nome que existe. Result, nome. Vamos já rodar esse cara aqui para vocês verem. E é aqui que vocês vão entender assim um pouquinho mais esse uso das sessions, ok? Vamos abrir o nosso browser aqui. Vamos lá. Então já vamos ir para o functions. Olha só. Então além de se mostrar a sessão, começamos na sessão aqui, esse ID aqui. Nós temos então aqui um get nome e um set nome. Então vamos lá. Vamos citar um nome, tá? Nerison. Certo? Mandei executar. Certo? Então aqui, ó. Então o valor nerison resultou nerison. Certo? Beleza. Agora vamos tentar pegar esse cara aqui. Só o get. Olha o que ele fez. Ele tornou vazio. Ele não conseguiu ler esse nome aqui, tá? Ele não conseguiu armazenar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui exatamente a parte de sessão. Para que a gente possa estar armazenando ele e recuperando essa informação depois. Então, quando a gente setar um nome aqui, na verdade, a gente vai usar a sessão. Então vamos criar aqui um var. Está aqui sessão atual. Sessão atual. Veja que a gente tem, nós tínhamos aqui o sessão atual, né? Sessão atual. Que vai ser do tipo TDS session. Ok? Eu vejo que nós temos que adicionar então esses sessions aqui. Mas a gente já adicionou lá em cima, então não precisamos mais fazer isso. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai, o nome, vai receber o valor que vai ser passado. Certo? E agora então a gente vai pegar essa minha sessão atual. Sessão atual aqui. E vamos fazer com que ela receba então lá do gerenciador de sessão TDS Manager. TDS session Manager. Ok? E vamos fazer com que ele, a gente vai pegar também essa gerenciador de sessão TDS session aqui. Ok? E agora então a gente vai jogar para essa sessão. Então minha sessão atual. Nós temos aqui um camarada aqui chamado então put data. Certo? Onde eu passo uma chave aqui e passo o seu valor. Certo? Então por exemplo a chave poderia ser nome. Ok? Passei aqui a chave e nome. Certo? E aqui eu passo essa sessão aqui. O valor que é nome. Eu não preciso ter result aqui. Não preciso ter result nenhum porque só estou jogando informação. Ok? Agora, beleza. Isso aqui, pessoal, está fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, só que também está levando para essa minha sessão atual este nome aqui. Está certo? Então agora como que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no meu get nome e aqui a gente também precisa estar trabalhando com sessão. Então a gente vai aproveitar esse cara aqui. Var sessão atual. Porque na verdade é tudo dentro da mesma sessão. Nós vamos aproveitar esse cara aqui também. Esse cara aqui. A gente vai aproveitar aqui também com a ctrl-c. Vamos dar aqui um enter. Veja que é tudo a mesma lógica. É tudo a mesma. Estou usando os mesmos comandos aqui. Está certo, pessoal? E agora, esse nome que nós criamos lá em cima, a gente vai fazer com que ele receba da minha session, da minha sessão atual aqui. Veja que a gente usou o put antes para a gente inserir. Agora a gente vai usar o get, porque eu quero pegar um dado. Então get data. E aí eu só passo qual é a chave que eu quero. No meu caso aqui, a chave é nome. Ponto e vírgula. Veja que aqui embaixo foi nome. Beleza. Peguei ele. Agora, como result, só vou passar aqui result, o nome. Dessa forma aqui, estou trabalhando com sessão. Vamos testar aqui, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos startar aqui. Vamos abrir o nosso browser aqui. Abriu aqui o browser. Olha só. Então vamos lá. Serve Functions. E nós temos que gritar aqui. Beleza, beleza, beleza. Então nós temos aqui a minha sessão. Certo? Mostrou a sessão. Vamos setar o nome aqui. Está aqui, Nerison Dagaite. Ok? Beleza. Então, está aqui, Nerison Dagaite. Estou setando o valor, porque não tenho nada de result, tá? Porque eu não estou retornando nada. E aqui então, olha aqui, o get nome voltou em sessão Dagaite. Se você vier aqui, certo? Deram um novo aqui, olha. Vejo que novamente vai abrir uma nova sessão. Aqui, olha. Vai abrir aqui exatamente uma nova sessão. Vejo que é diferente essa sessão aqui. Vamos visitar aqui. São duas sessões diferentes. Vamos dar um get nome. Aqui que é Nerison Dagaite. Se tu vier aqui em get nome, vai dizer que está vazia. Certo? Porque o nome nessa sessão aqui não tem nada. Agora, se a gente pegar aqui no setar aqui. Vou botar aqui então, Lisiana. Ok? Vamos executar. Se a gente der um get session aqui, get nome, olha. Ele tornou Lisiana. Ou seja, pessoal, temos duas sessões diferentes aqui, certo? Como se fossem dois clientes, certo? Com informações completamente diferentes. Então, dessa forma, você armazena já dados para a sessão e recupera dados da sessão. Da mesma forma aí que você fazia aí nas suas outras aplicações para a web. Tá bom? Até mais. Tchau.